Vê se ele tá aí, eu tô indo também. Eu demoro, mas chego, véi. Beleza. Tô comprando em slow aí. Se jogar ele pra mim, herói, jogar ele pra mim. Deixa, deixa, deixa. Ai, beleza. Beleza, mata a Yumi? Acho que não, porque ela vai entrar. É, então, vamos ver se dá tempo. Deu, 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 deu. Vou deixar aqui, ó. Coisa linda, gostei. Mas pega, mano. Dá um daninho só, só um daninho só. Mais você, mais você. Não sei se mata. Uuuuh, dá-lê. Pô, jogamos bem, jogamos bem agora, velho. Caralho, lá tamo geral, fi. Tanto que é importante ficar telando, galera, você ser no jungle. Na hora que eu vi que o Lecinha apareceu na Trimoita ali, mais ou menos, eu já desci reto, mano. Já fui reto no bagulho. Pô, a gente tá ganhando muito, Marquinhos, não vai dar, velho. Não, não, nós tem conta platina. Vou ter que voltar a jogar com Minerva, porque a gente só perdia. Aí é foda. Não dá, Marquinhos, você é muito bom. Minerva é ruim, cara. Não, Marquinhos, eu sei que é bom aqui. Eu sei que faz a boa pra nós. Uh, tô vendo, hein, fascina, hein. Ah, então, eu não troco, porque ele tem Conker, né, mano, isso é foda. Beleza. Tive TP, mano, eu vou só sair, velho. Pô, mas não ajuda lá, não. Acho que eu vou sair, esse TP Costas aqui me fodeu. Beleza, beleza. Tá sem flash? Ah, tá ok, velho. Agora alguém já era dele mesmo. Pessinha, velho. Ó, o Gnarzinho. Rapaz, aí, o que o Paymas tá arrumando, mano? Ó, bora, namizinha. 8, 8 e eu, mano. É só acertar a Bubble, mano. É só acertar a Bubble, mano. É só acertar a Bubble, mano. Acertou. Tá sem flash, tá sem flash. Ela tinha que ter usado o E dela em mim pra eu ganhar speed, né? É, acho que isso é pérmida, né, ela? Só o EZ tá bom. Ah, vou morrer pra Yumi, assim, ó. Não, morre não. Ah, pulecinho aí. Então não é, galera. Não é, não é, velho. Não, não é. Calma aí. Faz a play, faz a play. Pô, não dá não, velho. Emo, Emo, Emo é muito chato. Vai tomar no cu. Eu tô sentindo foto da Nami andando pra frente com o C aí, mano. Não faz nada. O cara fica foa atrás, mano. É, ele fica. Você tá assistindo? Eu vi. Essa última aí eu telei, velho. O cara ficou foa atrás. Eu tenho que fazer 2.1, velho. Olha, o cara fica me pingando ainda, velho. Olha a foda. Ai, velho. Desce em sapeca, mano. Não deixou apertar R, velho. Foi folgado também, né, família? Ai, é foda, mano. Eu aceito esse fofo, mano. Mas o EZ já é chamei pai, ó. É, ok, não. Vai dar não. Bem chamado de fofo aqui no meu check. Você vai tomar banho. Hum, vou fazer merda aqui. Certeza, mano. Caralho, velho. O Pemmas aqui não deixou barato, não, mano. Filho, ele é capaz de ter destacado. Dá mó medo, mano. Mano, hein. Folgadinho demais, hein, Pemmas. Ele tá folgadinho, hein, pai. E o seu nick veio de onde? Vamos lá, Ezinha. O Kenzie... A tru da tru, Ezinha, até... Quando eu falo isso, cuidado da forma que você vai escutar aqui de mim. Mas é literalmente isso, beleza? A tru da tru, Ezinha, que o Kenzie, ele é uma farsa. Porque o nick Kenzie não era meu, era do meu irmão, mano. Era do meu irmão, era do meu irmão, do meu irmão mais velho. Aí a gente jogava Tibia, né? Aí meu irmão tinha um Sorcery que chamava Kenzie. Desse jeito, com dois N, Z e Y. Aí o meu nick era Slayer Defender e eu era Paladinho. Aí, mano, o meu irmão falou... Aí, tipo, a gente era meio que do mesmo nível. Aí meu irmão, ele não queria mais jogar de Sorcery. Aí a gente trocou de conta. Aí eu peguei a conta dele, Kenzie. E desde isso eu mantive, mano. Aí eu tinha nove anos de idade na época. Aí desde então eu mantive, mano. Nossa, eu encostar nesse cara aqui, eu rebento ele. Ai, flashou. Flash exaust. E o do Eza veio da onde? Verdade, é Ezinha. O meu, tipo assim, quando eu vim do Japão pra cá, eu tinha um pouco de vergonha de falar Eide, né? Que as pessoas perguntavam o meu nome. Falava Eide. Aí eles não entendiam direito, tá ligado? Aí uns amigos de lá, House botou o apelido de Ezinha, tá ligado? Porque, tipo... Só botaram? Mas você de onde que veio? Só botaram. Começava a me chamar de Ezinha. Os amigos de lá, House. O pior é que é muito bom falar Ezinha pra morrer, é bom, velho. É. Entendeu? Tipo, era algo, tipo, fofo, assim. Hum, tá vendo então como é que é as coisas? Não, não, não. Calma lá. É, eu tava vendo como é que é as coisas? Mas era naquela época. Era naquela época. Ezinha, se aceite, Ezinha. Se aceite, paizão. Nossa, o que o caramba tá fazendo aqui, mano? Pera aí, Nami. O que que você tá arrumando aí, meu príncipe? Eu não ganhei isso aí, não, pai. Pega o cara sem flash mid, ó. Bem melhor, mano. Aí, pô. Conforme foi passando os anos, né? O Ezinha foi ganhando uns quilos. Tá ligado? Aí não ficou mais legal, né, o Ezinha? Ah, fica, mano. Ficou Ez, aí depois virou Ezão. Valeu, Tata. Não, Ezão. Mas, pô, Ezão fica meio pá. Ezão, parece Ezão, né? Então, daí ficou Ezão mesmo. Nossa, Ezão, Ezão. Bondu, tá ligado? Bondu, Ezinha, Bondu, de certeza. Eu malho o Glute, malho o Glute. Tem mó rabão, velho. Tem cara mesmo. Aí. Mas, né, já vira aqui, velho. Caraca, matou todo mundo, velho. Ah, então, eu nem percebi direito, não, mas matei. Ih, olha lá, Telep. Olha, é Penta? O que pô? Cadê? Ô, o jogo não tá ganho, não, tá? Deixa eu... Você fala, velho. Eu vou matar o Kartz aqui, pra ficar bom. Tá. Não sei se vale a pena, porque eu flashei, né? Deixa eu pô. Dá pra levar. Ó, beleza, beleza, desesperou. Beleza, beleza. Vai jogando a Zlozinha aqui, que tá legal já. Tem ult ainda. Ó, louco, louco, louco. Vou deixar... Não vou deixar o Kartz participar, viu? Vou morto, morto. Ai. Olha eu jogando. Ai, me cura, me cura. Vou ter que usar as Zonyas, mano. Pô, todo mundo usa as Zonyas, ninguém me cura? Agora é GG, hein, velho. Esse cara vai se matar no meio da Wave aí, velho. Matar ele antes aí, ó, pronto. Perfeito. Conseguiu limpar ainda assim, né, velho? Esse boneco é foda. Limpo, ó. Ai, olha eu jogando, velho. Meu Deus. Nossa, acho que ele vai matar todo mundo. Dei pé pro cara, é. Dei pé pro cara. Nossa, velho. Eu não vou dar mil de gold pra ele nem foda. Pensei que ia acabar logo. Beleza. Você gosta da mesma pessoa. Você namora por um ano. Você ama a pessoa. Aham. E ela te trai. Você daria segunda chance ou não? Mano, depende. Acho que isso já depende, tá ligado? E, mano, liberar o perdão é um bagulho muito importante, tá ligado? Tipo, é roubado, mano. Você perdoar a pessoa é um bagulho roubado da vida, mas... Mas acho que já depende, mano. Ah, velho. Qual que foi a merda, tá ligado? Como que foi? Envolveu quem? Quantas pessoas? Tá. Cara. Eu te invejo por isso, sabia? Que você tem... Você tem forças... Você tem forças para perdoar. É. Teria, velho. Teria. E aprendi isso foi com o meu pai, bota fé, minha mãe também, mano. De perder com a família, isso aí, sem maldade. Zônias! Nossa, eu tinha zônias, galera! Caralho, ia ser lindo, hein, mano. Mas eu joguei mal bem, papo reto. Ah, é justo, justo. Essa parte é interessante. Você pode perdoar, mas não precisa voltar. É, é. Você perdoa. Sim, exatamente isso, pô. Exatamente isso. Ah, entendi. Eu não entendi o que está acontecendo aqui. Eu não entendi o que está acontecendo aqui.